Como a vida é irônica, conselheiro. Ontem um milionário de reputação ilibada, hoje... Faltar, é o meu pai? Conselheiro. Que coisa triste aconteceu com o seu pai, né? Mas saiba que eu nunca acreditei na culpa do barão. O erro foi inteiramente meu. Conselheiro, enganos acontecem. Melhor é esquecer o ocorrido, porque não se para mais disso. Ao menos serviu para provar que o banco é um local seguro para guardar dinheiro. Há quantas fortunas depositadas lá. E o dote da menina aventura? Um dote? Trezentos contos de réis. Imagina, sabe lá quanto o pai tem? Trezentos contos de réis? Deve ser exagido. Mas pura verdade, Abelardo. Maior dote que eu já vi em toda a minha vida. Fora o que a menina vai herdar o feliz pretendente que casar com ela. É filha única. Mas pode sentar, Abelardo. Já, já eu cuido da sua barba. Não, Gaspar. Eu mudei de ideia. Eu volto outra hora. Com licença. Impaciência da juventude. Fiz o levantamento das melhores mulas, Clemente. Se for necessário, vendemos as outras depois. Separe-as em grupo, para que eu possa conferir. Sim, senhor. Com licença. Com licença, só, Inácio. Trouxe um recado do senhor Leopoldo. Pediu para o senhorzinho ir ter com ele lá na casa do conselheiro. E pediu uma resposta. Meu avô quer me ver? É. Januário, diga que me espere. Eu vou assim que puder. Encontrou por acaso. A não ser que ela estivesse fingindo. Alice é a pessoa mais falsa que eu já vi. O mundo está cheio de gente igual a Alice. Bom, eu não tenho preconceito contra mentira. Você viu. Se eu tivesse vergonha de mentir, eu não tinha pego a Alice com a boca na botija. E você estava sendo enganada até hoje. Que, aliás, pede, não é, Abelardo? Eu peço? Você é ingênuo demais. Tem que endurecer o couro, ter estômago para sobreviver nessa selva. Em que eu estou sendo ingênuo? Por exemplo. Ah, vou falar. Passou esse tempo todo apaixonado por essa Alice, que você olha e vê que mente mais do que pisca, e não viu a mulher maravilhosa que está ao seu lado o tempo todo apaixonada por você, e você tratando como amiga? Juliana? A Juliana é minha amiga. Não é, não. Apaixonada. Você que se esboa com isso? Não há coisa que a mulher mais detesta do que ser tratada como amiga quando quer ser tratada como mulher. E quer saber do que mais? Acabei de lembrar que eu preciso fazer alguma coisa. Qualquer coisa. A Juliana está aí nos fundos, ela te atende. Juliana! Juliana! Cliente! Abelardo? Quer alguma coisa? Queria conversar um pouco. Conversar? Comigo? Não conversamos sempre? Sim, conversamos. Mas é que... Eu sou um pouco tímida, não sei se já notou. Notei, mas pensei que comigo... Com você? Com você? Olha, se a Olivia estivesse aqui, ela sim é... é desembaraçada, conversa com todo mundo. Queria ser como ela. Você tem qualidades que a Olivia não tem. Eu? Qualidades? Boa tarde, meu avô. Mas, Inácio, que prazer em vê-lo. Eu achei estranho o seu recado, meu avô. Poderia ter ido à fazenda conversar comigo. Deve haver algum engano. Eu não mandei recado nenhum. Fui eu que mandei te chamar, Inácio. Quero... Vou falar contigo. Em particular. Você vai fazer o quê? Você ouviu bem. Eu vou me casar com a Alice. Mas, Abelardo, você não se convenceu ainda... De que ela me despreza e acha um tolo romântico. Tenho mais certeza disso do que tenho de que me chama Abelardo Sobral. Então, por que que você... Alice é mais falsa do que um quadrado de cinco lados. O pai dela é mais falso ainda. Está tentando arruinar o meu pai. Deu a ela um dote de 300 pontos de réis. Além do que, ainda vai herdar um dia. Pois bem. Eu vou ser mais falso do que todos eles juntos. Eu vou envolver a Alice. Realizar esse casamento. Apenas para salvar o meu pai. Você acha que o casamento assim pode ser... Pode ser feliz. Claro que não. Mas nem é isso que eu quero. Eu vou me casar assim. Para que ela sofra. O quanto merece. Depois de casada. Alice vai ser a mulher mais infeliz do mundo. Deixar. Ace.